Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, depois de muitos boatos e conspirações, o Eloy Casagrande foi confirmado no Slipknot. A banda fez até mesmo algo totalmente fora do modus operandi deles anunciando um integrante novo. Isso de maneira oficial, né? Marcando ali, colocando nome e tudo mais. Claro que antes de tudo ser devidamente confirmado, o Eloy não poderia falar sobre isso. Com certeza tinha algum contrato ali e isso provavelmente é parte da entrevista que ele cedeu pra Veja. Entrevista essa que a gente vai ler juntos aqui e discutir também sobre o que foi falado ali. Antes da gente continuar pra entrevista, já deixa aquele like maroto aí embaixo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e... vamos que vamos! Além dessa entrevista aqui, tem um post bem legal feito pela companheira do Eloy lá no Instagram dela. E ali ela também fala um pouco sobre bastidores e como que foi a entrada do Eloy no Slipknot. E o legal dessa entrevista aqui é que é a primeira vez que a gente vai ver as palavras do Eloy sobre o que aconteceu mesmo. Então, olha lá. De São Paulo, onde continua a morar entre os compromissos da banda, Eloy conversou com a Vejinha sobre a nova fase. Saiba mais dos bastidores da negociação, a saída do Sepultura e a nova rotina do baterista a seguir. Eu até mesmo achava, e eu acho que muitos de vocês também, que ele tinha se mudado pra lá, né? Mas não. Ele continua morando em São Paulo, então. Bom, primeiro aqui ele é perguntado como e quando começaram as conversas com o Slipknot. O convite surgiu em dezembro, através do empresário deles. Ele perguntou se eu tinha interesse em fazer, primeiramente, uma audição. Eu aceitei. Eles me pediram pra gravar e enviar alguns vídeos aqui mesmo do Brasil. Inicialmente foram três músicas. Depois me pediram mais três. E perguntaram se eu tinha algum plano de ir para os Estados Unidos. E eu tinha uma apresentação marcada lá em janeiro com meu projeto de música instrumental, Casa Grande Anis. Então eles adiantaram um pouco o meu voo. E fiquei cinco dias em Palm Springs, ensaiando com a banda completa. Depois eles me pediram pra estender a estadia em mais cinco dias. Pra gente gravar algumas coisas. Acho que isso também fazia parte dessa audição. Eles jogavam ideias novas pra mim, pra ver como era a minha composição. Eles queriam me testar em todos os sentidos. Em tempos aí de inteligência artificial tomando conta de tudo, porra, é legal pra caramba, né, cara? Ver músicos tocando músicas de verdade, assim. E se interessando nesse compromisso mesmo. Pra ver se o cara entra em estúdio, toca mesmo, compõe, porra, músico de verdade. E isso é muito doido. Imagina a cabeça do Eloy já nesse momento aqui, né, cara? Pô, devia tá fritando. E a vontade de sair contando pra todo mundo, porra. Depois desses dez dias de ensaios e gravações, quando você recebeu a confirmação que havia entrado na banda? O Slipknot é formado por nove músicos. Então são várias esferas e camadas. E eles precisavam da aprovação de todos até dar o ok pra mim. Acho que foi no dia 5, 6 de fevereiro que recebi a confirmação que eu tinha passado no teste. O Eloy é um monstro, né, não só ao vivo, não só tocando, mas também como em composição. É só a gente ver, por exemplo, aí o Machine Messiah e o Quadra, né, dois últimos álbuns do Sepultura que ele gravou. E ajudou a compor também. E como esses álbuns transformaram bastante o som do Sepultura, vamos ver se o Eloy também vai transformar bastante o som do Slipk. Esse período de audição foi desafiador pra você? Em um primeiro momento, eles não explicaram o que a gente faria. Foi tudo meio que no escuro. A primeira coisa que eles enviaram foi um documento de confidencialidade, pelo qual eu não poderia comentar isso com ninguém. Acete, imagina a coceira, hein? Fui aprendendo o repertório, me preparando, e faltando quatro dias pra viagem, eles mandaram uma lista de 32 músicas que seria importante eu saber. Putz, que missão, hein, velho? Muitas das que eu estava aprendendo não estavam nessa lista, então comecei a correr atrás das partituras. Quando cheguei lá, eles me passaram um setlist no primeiro dia, que tinha algumas músicas que eu também não sabia. Mas a gente saiu tocando. No primeiro dia, eu estava com um nervosismo absurdo, porque a banda estava completa, e é bem impactante ver os caras ali na sua frente. Uma banda que eu escuto desde a adolescência, e acompanhava na televisão. No primeiro dia, eu fui péssimo, não gostei da minha performance, mas a partir do segundo dia, eu fui melhorando. A cada dia, eles passavam um setlist diferente pela manhã, então eu tinha algumas horas pra aprender uma música ou outra que faltava. De forma geral, foi muito tranquilo. Eu tive o apoio de todos. Porra, jogaram várias bombas no colo do cara, hein, mano? Na prova de fogo mesmo. E como foi esse contato com os demais integrantes? Eles foram muito respeitosos e tranquilos, porque sabiam que aquela posição em que eu estava era um lugar estressante. Então eles respeitaram o meu tempo. E agora, depois de alguns shows, estou muito mais tranquilo e confortável. Também não é fácil encaixar nove músicas tocando juntos. É como uma orquestra. Cada pessoa toca de uma forma diferente. Então levou um tempo até eu entender como a banda funcionava e eles entenderem como eu funciono. A gente está muito feliz pra fazer os próximos shows. Por mais que a gente admire muita gente aí, cara, gringo é gringo, né? A gente nunca sabe como que vai ser o comportamento deles. E tinha muita gente nos comentários aqui dos meus vídeos dizendo que ele enfrentaria algumas barreiras por ser latino, né? Algo relacionado a preconceito e tal. Tinha até gente duvidando que ele seria o novo baterista por conta disso. Nesse meio tempo, como você conciliou esses testes com a preparação pra turnê final do Sepultura? Eu recebi o convite pra fazer o teste depois do anúncio da turnê. Os caras foram na jugulara e nem esperaram respirar. O grande lance da razão de eu ter aceitado fazer a audição foi o final do Sepultura. A banda iria acabar e eu não queria parar de tocar bateria aos 33 anos de idade. Perguntei sobre a agenda deles, se daria pra conciliar as duas bandas. Mas eles falaram que não. Não teria como. Eu seria exclusivo. Então foi uma decisão minha, pelo término do Sepultura. Foi complicado. Eu comuniquei eles quando tinha fechado o acordo, no dia 5 ou 6 de fevereiro. Logo nesse dia, eu convoquei uma reunião e expliquei a situação. Foi isso. Uma decisão individual. Você entrou no Sepultura com 20 e poucos anos e agora deixa o grupo com 30 e poucos. Qual o saldo que você leva? Foi um aprendizado gigantesco. Foram muitos anos. Três álbuns de estúdio. Álbuns ao vivo. Muita composição. Muito tempo que a gente viajou junto. Olho pra trás com um grande carinho e muita admiração. Além de um sentimento de muita gratidão. Por todos esses anos. Por eles terem, naquela época, acolhido um baterista de 20 anos. Dando uma grande responsabilidade na mão de uma criança. Mas eu sempre me preparei pra isso. E acredito que amadureci muito. Como foi o preparo pro seu primeiro show com o Slip? Rolou toda uma preparação. Da velocidade das músicas. As pausas. Quando você pode tomar água. O que é muito interessante é que é ensaiado. Mas a gente tem liberdade pra mudar o que quiser. Essas são as músicas. Você toca elas. Mas você pode sempre mudar e improvisar. Desde que não derrube a banda. E isso é algo que eu sempre priorizei na minha vida. A liberdade musical. Tive liberdade no Sepultura. E continuo tendo no Slipknot. Dia 25 de abril era a data do primeiro show. Eu estava muito nervoso. E tive a sorte da minha esposa ir comigo. Mas eu estava completamente apagado. Não conseguia nem me comunicar direito. O momento que eu coloquei a roupa. Eu fiz a maquiagem. E vesti a máscara. Foi muito emocionante. Nesse momento. Fui tranquilizando. Essas imagens que estão passando aqui no fundo. São do Seek New World. Que foi o segundo show do Eloy com o Slipk. Que já foi um festival gigante. Mas aqui eles estão falando mais da primeira apresentação. Que foi aquela apresentação surpresa lá. Do site. Daquela coisa toda que eles fizeram. Pra poucas pessoas. Foi um show menor. E acabei tocando mais forte do que o normal. Quebrei 10, 15 baquetas. Eu estava tocando forte pela adrenalina. Pelo nervosismo. E pela felicidade de estar ali. Tive alguns problemas técnicos também. Que ninguém sabe. Na quarta e quinta música. A proteção do bumbo se soltou. Esse adesivo de Kevlar caiu. E a cola residual continuou na pele. Então quando eu tocava. O batedor grudava e não soltava. A gente tentou trocar. Mas ele caiu de novo. Tive de pegar terra do chão. E jogar no adesivo. Assim ele parou de grudar. Que loucura. É a vida real. Fiquei um pouco frustrado. Gostaria de ter tocado mais à vontade. Mas estreias. Pra mim. Nunca foram muito boas. Desde o André Matos. O Sepultura. Essa foi até tranquila. Pra situação. Você que tá acostumado a tocar com amplificador. Em cima de caixa de cerveja. O álcool caindo aos pedaços ali. Cara. Até nessas escalas gigantes. Acontecem perrengues também. Tocar de máscara e maquiagem. Trouxe alguma mudança pra você? A primeira grande mudança. Ao usar uma máscara. É mental. É uma outra persona que está ali. A máscara tem vida. Se alguma outra pessoa colocar ela. Não vai ser a mesma coisa. Criei ela juntamente com o chão. Fomos elaborando design juntos. Então uma junção do Slipknot. Com a minha personalidade. Só que quando você veste a máscara. Acontece algo diferente. Não sei explicar ainda. E a questão física de tocar é tranquila. Eu pensei que seria pior. É claro que ela esquenta. Porque é cheia de espuma. Então eu fico muito suado. Mas tem um espaço bom pra respirar. Antes da primeira apresentação. Eu já estava ensaiando com uma máscara feita para atletas. Que simula altitude. Ela tem várias válvulas. E tampa o nariz e a boca. Restringindo a respiração. Isso me ajudou a tocar mais tranquilo. Cara. Realmente pra mim sempre foi bem curioso. Como que aqueles caras conseguem performar daquele jeito. Usando máscara, macacão e tudo mais. Claro que hoje eles já contam com uma estrutura ali e tal. Mas porra. Não deve ser das coisas mais fáceis do mundo não. O seu anúncio oficial no Instagram do Slipknot foi um sucesso. Como você lida com toda essa repercussão? Quando vi o post. Não acreditei. Eu estava com a minha esposa. E não sabia. E nem sei exatamente por que aconteceu. Talvez um pouco pela pressão do povo brasileiro. Que estava inundando os comentários. Acho que eles pensaram o seguinte. Pô. Já que as pessoas estão pedindo tanto. E não param de comentar sobre isso. Vamos dançar. Conforme a dança. Foi inacreditável. Uma emoção muito grande. E os fãs brasileiros são maravilhosos, cara. Não consigo mais acompanhar as minhas redes sociais. Sou só eu, por enquanto, administrando tudo. Boa sorte. Tem uma pessoa que me ajuda a responder os e-mails profissionais. E a assessoria de imprensa da banda tem me ajudado. Mas as redes sociais foi um negócio que eu abandonei. Porque recebi muita mensagem e muito apoio. Me senti realmente abraçado. E podem ir lá. Comentar mais. Estou adorando. Não poderia ser mais grato ao povo brasileiro. Como eu já disse em outras oportunidades aqui, o engajamento brasileiro vale ouro, né? E os gringos já perceberam isso. Qual a sua visão sobre a influência do Sepultura e do Slipknot para o metal? É difícil imaginar o metal como um todo sem as duas bandas. Acho que teria uma lacuna. O Slipknot teve uma influência do Sepultura. Eles falam isso abertamente em entrevistas e tudo mais. Quando fiz o teste, conversei com o Shao. E ele disse que, quando estavam lançando o primeiro disco, era através da mesma gravadora do Sepultura. Na época, ele foi a um show deles e lá estavam distribuindo o primeiro símbol do Slipknot. Então as bandas têm uma história interligada. A gente já fez shows juntos no passado. Acredito que no futuro também vão rolar outros. Esse debate sobre quem vem primeiro, quem vem depois, o ovo ou a galinha, acho que é meio inútil. A gente tem que aproveitar o que cada músico e banda oferece. Entender o cenário e respeitar a história de cada. O que você já pode falar de projetos futuros com o Slipknot? Estou tentando entender ainda como que funciona a dinâmica da banda. Ainda não ficou tão claro como que funcionam as coisas em relação a disco e músicas novas. Nós escrevemos algumas coisas e elas estão, por enquanto, engavetadas. No dia 12, temos um show e vamos ficar alguns dias lá, trocando algumas ideias musicais. Por enquanto, acredito que não tenha nenhuma pressão para gravar material novo, mas tenho certeza que eles querem fazer. Não sei para quando, porque agora a banda está focada em celebrar os seus 25 anos. Bom galera, eu vou deixar o link para a entrevista no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Lá ele fala um pouco mais sobre a carreira musical dele. Fala também como o Sepultura seguiu com o baterista novo, que ele chegou a trocar umas mensagens com ele ali. Enfim, para ler tudo certinho, clica no link que eu vou deixar aí embaixo no comentário fixado. E ao contrário do que muitos, e até mesmo eu, imaginava, ele não gravou nada de novo para valer com o Slipknot ainda. Pelo que deu a entender aqui, foram apenas algumas demos, né? Eles devem ter gravado meio ao vivo ali, só para sentir a vibe do Eloy mesmo, para ele compor junto com os caras. Agora, eu não sei vocês, mas eu estou muito ansioso para conferir essas músicas novas com o Eloy da bateria. É isso aí galera, e aí, o que você achou dessa entrevista? Foi lá, leu completa? Já volto aqui para comentar o que você achou de tudo que ele disse ali. Lembrando que por mais que existam edições, claro, no que ele pode ter dito, essa foi a primeira vez que ele falou sobre tudo que aconteceu. E com certeza a banda registrou tudo em vídeo para usar num futuro talvez não tão distante assim. Quem sabe até o Eloy posta um vídeo aí no canal dele falando sobre isso. Pô, seria animal. Bom, esse foi mais um capítulo da saga Eloy Casagrande, um baterista brasileiro no Slipknot. Não esquece de deixar aquele like maroto aqui embaixo para fortalecer meu corre aqui no YouTube, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo, compartilha meu canal com seus amigos que curtem o som, porque se papai do chão quiser, nós tamo aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho